Música Dia 4 de outubro agora será o grande leilão no domingo, no próximo domingo agora, se Deus quiser E hoje foi o dia da filmagem, né? Separar o gado, por lotes E tivemos um total de 13 cabeças, né? Inclusive até passou um pouquinho despercebido, vocês viram fazer a contagem Falo pra você, o pessoal aqui de APK, esse é um coração enorme E tipo assim, mas ano que vem com certeza terá mais O importante é a ajuda, né? Tivemos muitos fazendeiros que também doaram dinheiro Até por causa da questão das pastagens, estão muito secas Essa remoção de gado, né? Que ela é complicada, isso daí Então, graças a Deus, foi um sucesso de grande valia É por uma causa nobre Então temos que fazer, sim, regaçar as mangas Ir pra cima e fazer esse trabalho Porque quem tá lá, tá vendo que tá sofrendo Gente, é até emocionante a gente falar A gente lembra dos parentes da gente que já passou por isso E tem que ajudar, sim, vamos ajudar Que seja um pouquinho, gente, que seja de coração É de bom agrado Tem uma lista grande de doações Inclusive tem pessoas que, agora eu falei pra você no momento Que queriam doar também, não teve mais tempo de pegar Tudo Mas eu vou falar o nome das pessoas que doaram aqui, agora O gado, o seu Du, que doou dois animais, né? O Ademir, na comunidade de Santana É um morador novo, ele ficou líder Amigo do Éder, o Éder que me apresentou ele O Éder, comprador de boi Dom, um animal macho, né? Foi o único macho, inclusive, porque geralmente Tinha uma novilha e deu um machinho pra nós O Sr. Antônio Francisco, da Serrinha do Café Uma novilha muito bonita de ano O Credir e o Tonho Duas novilhas Teodoro Bialeschi O touro Ô, Teodoro Obrigado, Teodoro Bialeschi, pelo touro lá Toninho Cian, Amanda Cian Duas novilhas O Éder, nosso amigo Éder Que cedeu a chácara dele lá, né? Pra receber esse gado Éder, obrigado de coração mesmo, Éder Uma novilha de mama O Sr. Leo Klein Também é uma novilha de mama O Sr. Bacarim O Sr. Bacarim Uma novilha também de ano Nossa amiga Germana Que hoje é do Pet Shop Ali da Matsuda Germana, parceira também Uma novilha de mama também Aproveitando o ensejo Vocês podem doar até sexta-feira Com o leilão no domingo Até no sábado Se for Precisa até 10, 11 horas da noite Tamo lá fazer um TED Se cobre, né? Se não pode trazer dinheiro Ou em cheque Eu faço depósito lá Que é um pouquinho O pessoal está perguntando Que é complicado Porque esse cobre, né? Eu vou lá Que eu fui, inclusive Fui com dois fazendeiros Amigos meus Fui lá no banco Ajudar eles a fazer o TED Que é um pouco difícil Mas não tem problema Pode procurar Até sábado Não tem problema, gente Vamos agora Os doadores em dinheiro A nossa amiga Salete Beleschi Do sindicato O irmão dela, Belmiro A Perla Todo mundo conhece Ana Perla Escobar Por Perla, né? A Perla O Roque Bongardi Do Hotel Tropical Fazendeiro aqui da região Seu Leonildo Pérez Lá de cima Lá da casa do produtor E dono da fazenda Santo Antônio Grande parceiro e amigo Doenta Floresta Aqui em Pia Casa Coração muito bom O Joel Vieira da Silva O Joelzinho Sergipano Todo mundo conhece O Joelzinho Sergipano Também Hoje, inclusive Agora no final da tarde Vou falar com ele O nosso amigo Vicente da Cora de Ouro O nosso amigo Edilson Emel Lá da Indo para o Romã Na Estradinha Todo mundo conhece O Edilson Emel Nosso amigo Zezinho Félix Da estrada Da Guilherme Macaratiara A estrada que vai para Canaã O Zezinho Zezinho Paulista Também E nosso amigo Vanildo Todo mundo conhece Por Vani Seu Vani Ele é do Romã Eu quero também Agradecer A todos os colaboradores Tanto com gado Com dinheiro Ele está aberto ainda Gente Meu escritório está à disposição Estou com a minha secretária Salete Lá em casa também Quiser me procurar Não tem problema Gente Vamos doar É uma causa nobre É o primeiro leilão De Pia Casa Sim Vão ter vários Com certeza Ano que vem Vou fazer o possível Estou conversando Para a gente fazer Um atendimento Ano que vem Estou conversando Hoje com o Cleomar Conversando com o Rubens Marafon Que é o presidente Da CC de Alta Floresta Para a gente fazer Esse tratamento aqui Fazer esse encaminhamento Dessas pessoas Que estão aqui Em Pia Casa Que precisam Que não tem acesso A isso gente Vamos ajudar Vamos fazer Essa contribuição Que é de boa De grande valia Né